Pois é, pessoal, o Bitcoin não conseguiu fechar candles importantes abaixo da região dos 16.800 dólares, onde está tendo suporte muito forte, isso está me deixando desconfortável estar posicionado nessa operação de short. Nesse momento a gente está tendo bastante indecisão, dá para ver como o candle de 4 horas está se comportando, eu vou comentar sobre isso aqui na análise de hoje. A gente teve divulgação do payroll, que foi ruim para os ativos de risco, mais pequenos, caiu muito forte, o Bitcoin seguiu junto, mas teve ainda força para poder ficar acima dessa região dos 16.800 dólares. Então vamos dar uma olhada aqui que a gente pode ver aqui agora o que eu vou fazer nessa situação. Então vamos começar aqui, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, se você não está inscrito, ative as notificações e participe do grupo do Telegram. E pessoal, só um recadinho rápido aqui, várias pessoas me perguntaram sobre corretoras descentralizadas, mas uma corretora que eu vou aqui recomendar no canal, que eu vou começar a operar, é na corretora Apex. Essa corretora aqui é bem interessante, é do mesmo grupo ali também da Bybit, pessoal, é fera. Eu achei a corretora bem interessante aqui, vou começar a realizar operações nessa corretora. Então eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Essa corretora vai estar valendo também para quem quiser participar do grupo VIP. Então é uma excelente forma de você estar operando aí sem deixar seu capital na corretora. Então você pode operar futuros aqui, BTC, no par USDC, que é inclusive a moeda que eu prefiro em relação ao SDT. Eu acho muito mais seguro você ter a sua banca ali numa carteira em USDC do que o SDT. Então muito bacana aqui essa corretora. Então aproveita aí, vou deixar o link aqui abaixo, cria sua conta. Se precisar também, vou deixar o códigozinho ali de afiliado para você poder participar também do grupo VIP. Tem aplicativo inclusive essa corretora, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui do Bitcoin. Esse candle aqui está me incomodando bastante. Olha esse candle aqui, pessoal, isso que mostra uma certa indefinição nessa zona aqui. Isso aqui realmente, para mim, eu estou postado num short aqui, é bastante perigoso. Eu gostaria de ver o Bitcoin perdendo urgentemente essa região aqui dos 16.800 dólares. A gente não consegue fechar nenhum candle, nenhum candle de uma hora aqui abaixo dessa região. Isso me deixa extremamente desconfortável, tá bom? Então eu estou aqui de olho hoje. Se o Bitcoin começar a mostrar muita força aqui de novo, eu provavelmente vou fechar esse trade aqui, nem que seja no 0x0 aí, tá? Então eu preciso ver isso aqui acontecendo, perdendo essas zonas aqui. E gostaria de ver muito o Bitcoin voltar para essa faixa aqui dos 16.600 dólares para poder botar o lucro no bolso, zerar aqui a minha possibilidade de perda e poder deixar o trade rolar. Eu acho que é possível, sim, o Bitcoin buscar regiões mais abaixo ali. Eu estou acompanhando a liquidez aí também no mercado. E vou comentar também mais sobre isso para vocês. O que a gente pode fazer aqui? Porque tem algumas coisas interessantes aqui no High Block. Se a gente olhar o High Block, no 12 horas aqui, vamos dar uma olhadinha na Binance, está no momento de definição. A gente tem liquidez tanto acima quanto abaixo também. Então isso aqui, o mercado fica confuso para onde eu vou, para onde eu vou aqui agora, né? Se eu vou comprar barato, se eu vou aqui comprar barato ou vender caro, né? Então é essa a questão que o mercado fica nessa situação aqui agora. Se a gente puxar aqui o de 7 dias na Binance, parece que pegou a liquidez nessa zona que eu comentei para vocês aí, tá? Então, na região aqui dos 17.300, né? Agora aqui, me parece, tem liquidez na região dos 15.900, aqui, mas o Bitcoin já foi aqui embaixo, né? Tá formando liquidez nessa zona aqui, 16.250, tá, pessoal? Agora, se vai pegar lá ou não, a gente tá formando também acima aqui nos 17.700. Então o mercado tá indeciso, né? Basicamente o mercado é isso, ele tenta fazer, os participantes aí, big players, market makers, tentam fazer compras baratas e vendas caras, né? Assim que você ganha dinheiro em trade, né? Quem não entendeu como funciona trade, é basicamente isso. Você tá tentando comprar barato e vender caro. Essa que é a ideia, ou vender caro e comprar barato, né? Assim que a gente consegue ganhar dinheiro. Então o mercado fica nessa indecisão aqui agora, tá? Também aqui, olhando de um mês aqui na Binance, a gente tem também bastante liquidez nessa zona aqui dos 18.300 dólares, tá, pessoal? Então isso é um ponto de perigo aqui agora, tá? É um ponto de alerta. Se o Bitcoin começar a mostrar muita força, eu provavelmente vou sair dessa operação, tá? Por enquanto estou posicionado ali, vamos ver se essa questão do payroll começa a puxar aí o preço pra cima, pra baixo, né? No caso, né? A gente viu aqui esse pequeno caindo muito forte, dando uma recuperada aqui agora, né? Provavelmente isso aqui deve ser um pullbackzinho aqui, acredito que a gente pode ter assim mais queda. A gente tá numa região de resistência, né, pessoal? Eu acho que é importante vocês entenderem por que eu estou numa operação de short, né? Eu tive até uma crítica aí que eu estou fazendo uma operação errada, uma análise errada. Mas, pessoal, esse pequeno está numa região de resistência, a gente tem capitulação dos mineradores, eu comentei pra vocês isso ontem, tá? A única coisa que está a favor do Bitcoin aqui realmente é que tem muita gente shortando o mercado, tá? Isso, de fato, é um risco aqui pra mim, eu sei disso, tá? Estou ciente desse risco, tá? Aqui a gente pode ver também, inclusive, no TRDR, se a gente olhar aqui nessas últimas horas aqui, a gente viu aqui o long short ratio caindo aqui, inclusive pra baixo de 1 aí, né? Então quer dizer que tem mais gente shortando o mercado nessa região, com o open interest subindo, tá? Só que eu já vi isso aqui várias vezes nesse filme, tá bom, pessoal? Então, pra mim, isso aqui, honestamente, não boto tanta fé aqui. O que está me preocupando realmente é esse suporte aqui do 16.800 que eu comentei pra vocês no último vídeo, tá? Então, não seria uma má ideia quem está no short e pegou regiões mais acima fazer uma parcial nessa região do 16.800. Eu, infelizmente, não consegui fazer essa parcial aqui, tá? Estou arriscando mais, esse é o fato, mas quando isso acontece eu acabo sempre me arrependendo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, eu continuo, por enquanto, postando nesse short. Antes do jogo do Brasil eu vou avisar pra vocês o que eu vou fazer. Durante o jogo eu vou estar acompanhando também essa operação aí, tá? Mas seguinte, galera, na minha opinião aqui, o Bitcoin tem sim. Enquanto essa capitulação dos mineradores continuarem acontecendo, esse pequeno tiver em resistência, eu acho que vai ser um pouco indifícil, tá? Mas, obviamente, é uma operação bem mais arriscada, tá? Então, eu estou cogitando, inclusive, a diminuir a minha mão aqui pra poder, né? A diminuir a minha mão pra poder mitigar um pouco o risco dessa operação aqui agora, tá? Mas na Binance, se a Binance está com indefinição aqui em termos de liquidez, galera, o que a gente pode fazer, tá? Tem uma coisa interessante que quem usa, quem está usando o Highblock também, vou comentar pra vocês. Ah, fica até o final do vídeo também, que eu vou dar o meu pitaco aqui, qual que vai ser o placar de hoje aí, tá? Do Brasil Camarões às 4 horas da tarde. Então, fica até o final que eu vou comentar sobre isso. Então, olhando aqui o Highblock, dá pra fazer também, é puxar outras corretoras, né? Infelizmente, aqui eles não fizeram o agregado das corretoras, vão fazer isso aqui muito em breve, tá? Eu conversei com o CEO da empresa. Então, minha recomendação é puxar aqui também os dados da Bybit, tá, galera? Então, a Bybit é uma outra corretora que tem muito volume aqui. Se a gente puxar o CoinGecko na parte de futuros, perpétuos aqui, ó, perpétuos e futuros, vão ver que a Bybit está aqui numa região de bastante volume também, tá? Então, é realmente uma posição forte aqui, tá? Depois a gente tem aqui a BingX, que eu nem opero nessa corretora. Tem a BitGet, que com certeza é uma corretora que eu opero. Está também na lista de corretoras pra você participar do grupo VIP. Daí tem a Binance, tá? A Binance aqui também. E depois aqui a Bybit aí também. Então, a Bybit é uma corretora que tem um volume expressivo. Então, se a gente puxar aqui os dados da Bybit, galera, a gente pode ver aqui agora, olha só, está formando liquidez aqui acima, isso é perigoso, tá? Bem perigoso também. Nessa região aqui, 17.750 dólares aqui. Vamos puxar o de 7 dias aqui, então, na Bybit também. Opa, peraí. Bybit, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica na definição, o mercado pode, então, buscar regiões mais abaixo. A Bybit está... É, aqui também está indeciso. Deixa eu puxar, então, o de um mês aqui da Bybit também. Só pra gente poder matar isso aqui. E realmente a Bybit está formando aqui liquidez nessas zonas dos 18.300 dólares. Então, esse é o risco todo, tá? O Bitcoin se disparar aqui pra essas zonas dos 18.300, tá? Acho que sim, vai ser um ponto de liquidez que o mercado que está shortando está com stop aqui. Eu acredito que muitas pessoas que estão shortando aí com valores menores estão com stop acima das regiões, né? Então, eu, com certeza, nesse short aqui que eu estou nessa região, não estou com stop lá em cima, tá? Eu estou com stop bem mais abaixo, acima ali do candle que fechou, aquela sombra que o Bitcoin fez ali, tá? Então, se o Bitcoin começar a mostrar força, começar a ficar acima aqui da região 17.200, de novo, eu vou provavelmente encerrar esse trade aí, tá? Porque está demonstrando bastante força pra mim e é complicado. Mas, por enquanto, vou manter essa operação aqui aberta, tá bom, pessoal? Isso aqui é a minha decisão, minha opinião, você faz o que você achar melhor. E também, se você não quiser operar, se você quiser observar o mercado, também não tem problema nenhum. O mercado sempre vai dar oportunidade pra gente fazer mais trades, tá bom? Você não pode esquecer. A gente tem ansiedade de ficar exposto, quer fazer uma operação. Mas, na verdade, é bom, às vezes, esperar quando as probabilidades estão a nosso favor, tá bom, galera? Então, eu acho que nesse momento aqui está bem indeciso, está bem indeciso mesmo. Mas eu, por enquanto, vou manter esse short aqui aberto, né? Vamos ver se dá certo, né? Mas estou cogitando reduzir a minha mão porque está bem arriscado, né? Ainda mais que ele está tentando voltar aqui e está querendo fazer também aqui até um conezinho aqui numa hora aqui, formação de cone, tá? Eu estou acompanhando uma LTB lá de trás também, não sei se vocês estão olhando essa LTB aqui, ó. Tem uma LTBzinha lá de trás que eu estou acompanhando também. Então, eu tenho que começar a manter, não conseguir passar dessa zona aqui, essa zona aqui próxima dos R$17.100, na verdade. Começar a romper essa região, pra mim, vai ser bastante complicado, tá? E esse cone aqui é um padrão, na minha opinião, já mais bullish. Começar a formar esse conezinho aqui, ó. Devo até desenhar, reforçar. Esse conezinho aqui já é um padrão bullish. E a gente também fazendo aqui numa hora, aqui, uma divergência bullish também numa hora pro Bitcoin. Não muito bem feita aqui, tá? A gente não tem fechamento de candles, mas uma divergência zen é bullish também, tá? Mas, enfim, está indeciso. Isso aqui mostra pra mim a indecisão. Então, provavelmente, eu vou reduzir a minha mão nesse short aqui, tá? É o que eu estou aqui agora pensando em fazer, pra poder mitigar esse risco. E reduzindo a mão, vou também estar botando um pouco de lucro no bolso aqui, tá, pessoal? Com o meu preço médio estar mais acima. E vamos ver o que vai dar, tá? Vamos ver o que vai dar nesse momento de indecisão aí. Tentar reduzir o máximo possível. Talvez botar meu stop, baixar um pouquinho mais o meu stop. Vou ter que ver o que fazer aqui, tá? Mas não está muito bem definido aí nesse momento o que pode acontecer. Mas também é bom, tipo, pensar aqui que a gente deu essa subida forte, né? Então, acho que a gente retrair em regiões de Fibonacci não seria algo de outro mundo aqui. Puxando desse topo aqui, pessoal, pra mim, acho que a região aqui dos 16.600 dólares, se o Bitcoin poderia testar. A gente tem suportes bons nessa região aqui. O Bitcoin voltar pra essa zona. Eu vou estar fazendo uma boa, né? Botar lucro no bolso aqui e praticamente zerar aqui meu risco nesse trade. Essa aqui é a minha estratégia nesse momento, né? Nesse short, tá bom? E quem quiser ficar interessado em se expor com o Bitcoin aqui, acho que é uma zona que já dá pra poder avaliar aqui de se expor mais, tá? Mas pode ser que aconteça o Bitcoin vir buscar essa zona aqui, que está formando, na minha opinião aí, está começando a formar liquidez nessa zona aqui também. Tem outro suporte aqui nessa região, né? Mas eu já estou ficando um pouquinho mais bullish aqui com o Bitcoin e com medo de ficar tão posicionado aí no short aqui, tá, galera? Então, esses pequenos corrigindo, vamos acompanhar aqui agora. O DXY deu esse pumpzinho, mas nada demais. Aqui, vamos até puxar o gráfico do DXY pra dar uma olhada, né, galera? Isso aqui é interessante também acompanhar. O DXY está fazendo aqui divergências, ó. No diário, inclusive, tá? Então, aqui a gente pode dar uma olhada essa divergência aqui no diário acontecendo pro DXY. Isso aqui também é, de certa forma, preocupante, tá bom? Pra quem está aí em Bitcoin, SP500, etc. E é engraçado, né? Muita gente fala que a análise técnica não funciona. Olha isso aqui, pessoal. Olha essa linha de tendência aqui. E o pessoal fala que a análise técnica não funciona, cara. É inacreditável. Quando eu escuto esse tipo de coisa, é que a pessoa nunca tentou fazer uma análise técnica, né? Eu comentei pra você sobre esse canal. É que seria um topo aqui, provavelmente, do DXY, né? E, infelizmente, aqui, o Bitcoin não está em patamares aí dos 24, 25 mil dólares, né? Na minha opinião, porque é realmente o que aconteceu com a FTX, tá, pessoal? Então, provavelmente, a gente teria buscado patamares mais altos aí pro Bitcoin com essa subida das SP500, porque a gente tinha a finalização da capitulação dos mineradores também, né? Quem sabe, eu comentei pra vocês que a gente tinha aqui essa capitulação dos mineradores anterior, né? Anterior acontecendo, que foi essa zona aqui, nessa região. Ó, a gente teve o sinal de compra, mas a SP500 começou a corrigir muito forte, né? E o Bitcoin não teve força pra subir depois. Agora a gente está indo em outro período de capitulação e esse é um problema que o Bitcoin não consegue ter força pra subir mais. Eu notei que na região lá de 17.300, o Bitcoin não tinha mais força pra poder subir, tá? Então, pra mim, agora vai buscar liquidez mais abaixo. Eu estou tentando sair dessa operação, pelo menos tentando mitigar o meu risco ali, realizando uma parcial aí forte nessa região dos 16 mil. Próximo região dos 16.600, tá? Se isso acontecer, eu vou estar feliz aí já com essa operação, tá? E vamos ver. Depois acho que o Bitcoin, ele pode sim dar uma retraída, mas em algum momento, com certeza, eu tenho absoluta certeza que o Bitcoin vai testar essa zona aí, a zona dos 18.000 e essa zona dos 18.300, tá, pessoal? Pra mim, aqui sim, ele vai buscar liquidez. Então, acho que nessas correções que ele tiver aqui assim, tá? Vamos acompanhar também como é que vai ser a capitulação aqui, como vai ser o mercado, mas a gente pode começar a avaliar, sim, a gente começar a fazer compras, né, e tentar se expor, mas eu acho que uma compra mais garantida seria nessa zona aqui que eu já venho comentando pra vocês, tá? Então, essa zona aqui no meio é um pouquinho complicada, tá? Tem uma certa indecisão aqui agora, então, é isso, pessoal, o que tem pra vocês. Então, vídeo é isso, tá? Às vezes a análise já pode ficar um pouquinho em cima do muro aqui, tá? Mas não tem o que fazer, às vezes a gente fica indeciso. Os sinais foram ruins aqui, os sinais indicadores foram ruins, mas o Bitcoin teve força pra segurar ainda acima dos 18.000, 16.800, isso pra mim mostra força aí, pelo menos por agora, tá bom, pessoal? Então, no mais é isso, vou dar aqui, então, o meu pitaco em relação ao jogo do Brasil Camarões pra vocês aí. Eu acredito que vai ser difícil apostar pro Camarões, tá, pessoal? Vai ser bem difícil, mas o que é a minha opinião que vai acontecer no jogo? Vai ser 2x1 pro Brasil. Contudo, vai ter um gol aqui desse cara aqui, ó, esse Eric Maxim Chupomontim, Motim aqui, ó, Chupomontim, ele vai fazer um gol nos 27 minutos do primeiro tempo. Vai ser 1x0 pro Camarões, tá? Vai ser chato pro Brasil. O Brasil depois vai, de virada, fazer 2x1 aí, tá? Então, essa aqui é a minha previsão pro jogo de hoje. Vamos ver se eu vou ser um bom analista esportivo também, ou só consigo analisar o Bitcoin. Beleza? Então, um abraço pra todo mundo. Não esqueça de deixar o like pra apoiar se você não deixou ainda. Comente aí também, eu acho. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal. E a gente se vê, então, em breve. Um abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma